Querendo economizar nas suas compras de Natal na Polishop? No vídeo de hoje vamos trazer algumas ofertas imperdíveis para o Natal que estão rolando na Polishop. No vídeo de hoje vamos apresentar as melhores ofertas na Polishop. Se você está em busca de economizar ainda mais em suas compras esse vídeo é pra você. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo o que trazemos de ofertas e avaliação de produtos toda semana. Atenção, é muito importante acessar a página promocional desejada por meio do link disponível nos comentários fixados, porque assim, você será direcionado direto para a página de desconto. Adicione o produto escolhido ao carrinho, para garantir o seu desconto. Fique até o final do vídeo porque ainda temos bônus incríveis para te ajudar a economizar ainda mais nas suas compras. Alcance resultados reais com a bike ergométrica mais elíptico Geniz Easy Way Fit da Polishop. Entre em forma e coloque mais saúde e disposição na sua vida, sem impacto nas articulações e com um treino perfeito para todas as idades. Está com 19% de desconto de R$ 2.219,88 por R$ 1.781,89 à vista no Pix. Ou R$ 1.979,88 em até 12 vezes de R$ 164,99 sem juros. Desfrute de refeição saudável com essa incrível fritadeira elétrica Air Fryer e Chef All Space Vision Max 5,7 litro. Está com 42% de desconto. De R$ 1.499,88 em até 12 vezes de R$ 79,99 sem juros. Deixe os ambientes da sua casa ou escritório mais frescos. Com o ventilador de coluna Polishop Ultra Wind Control 40cm. R$ 377,89 à vista no Pix. Ou R$ 419,88 em até 12 vezes de R$ 34,99 sem juros. Que tal preparar refeições deliciosas sem grudar nada na sua panela, com a panela Polishop Family Size 24cm. Está com um desconto incrível de 34% de R$ 539,88 por R$ 356,29 à vista no Pix. Ou R$ 395,88 em até 12 vezes de R$ 32,99 sem juros. Antes de ir para os próximos produtos da nossa lista, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo. Você precisa de um ambiente mais fresco, confortável e que possa fazer o que quiser sem derreter de calor. Mas não quer nem pensar em quebradeira e instalações complicadas? A solução é o climatizador de Arer Protect Wap. Está saindo de R$ 1.619,89 à vista no Pix. Ou R$ 1.799,88 em até 12 vezes de R$ 149,99 sem juros. É uma ótima opção para quem quer fugir do calor. Aproveite ainda mais ofertas com até R$ 161,00 off na compra do aparador de pelos Multigron Evolution Philips. De R$ 539,88 por R$ 377,89 à vista no Pix. Ou R$ 419,88 em até 12 vezes de R$ 34,99 sem juros. Ganhe também R$ 1.040,00 off na compra da poltrona de massagem multidobrável. De R$ 4.999,92 por R$ 3.563,89 à vista no Pix. Ou R$ 3.959,88 em até 12 vezes de R$ 329,99 sem juros. Ganhe R$ 1.600,00 off na compra da máquina de café expresso Philips Balita Latigo. De R$ 4.999,99 por R$ 3.599,86 à vista no Pix. Ou R$ 3.999,84 em até 12 vezes de R$ 333,32 sem juros. Ganhe R$ 840,00 off na compra da extratora de sujeira WAP Aqua Cleaner. De R$ 3.479,88 por R$ 2.375,89 à vista no Pix. Ou R$ 2.639,88 em até 12 vezes de R$ 219,99 sem juros. Ganhe R$ 167,00 off na compra da escova secadora rotativa Dayamon Rotatim Conair. De R$ 599,88 por R$ 431,89 à vista no Pix. Ou R$ 479,88 em até 12 vezes de R$ 39,99 sem juros. Clica no link dos comentários fixados e fique por dentro de mais ofertas disponíveis. E pra quem ficou até aqui comigo, vou estar deixando nos comentários fixados um link para uma página de cupom de descontos. Em várias categorias de produtos aproveite e economize ainda mais nas suas compras. Lembrando que os produtos podem sofrer alteração no preço, dependendo do período que você estiver assistindo esse vídeo. Atenção, é muito importante acessar a página promocional desejada por meio do link disponível nos comentários fixados, porque você será direcionado direto para a página das ofertas. Estas foram as ofertas na Polishop que queríamos compartilhar hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois sempre trazemos conteúdo novo todas as semanas. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.